Você sabe qual é a função do Tribunal de Contas de Santa Catarina? Na ida ao mercado, você faz suas compras, paga por elas. Uma parte do valor cobrado é de impostos. O TCE fiscaliza se esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade. Em áreas como saúde, segurança, educação, por exemplo. E se isso é feito de forma correta. TCE. O Tribunal da Governança Pública Catarinense. Música